Amor, eu lavei a louça, tá? Peraí, vamos entender direito isso aqui. Olha, amor, queria falar pra você que eu vi, sem sua permissão, mas a louça tá lavada, tá? Já fiz a comida, tá? Tudo bem? Então ela tá te abençoando, é isso aí. Tá te abençoado. Bom jogo. Obrigado. Obrigadum.